Avaliado em mais de 60 milhões de reais, o terreno fica em frente ao campus principal da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. O espaço tem uma área equivalente a seis campos de futebol. Uma parte já estava edificada e vinha sendo usada pela instituição para serviços administrativos. Na nova área, já está sendo construído um biobanco, um espaço de armazenamento de amostras biológicas como o vírus Sars-CoV-19, o coronavírus. A obra começou em outubro do ano passado e a inauguração está prevista para o próximo mês. Com investimento de 40 milhões de reais, o local será destinado ao estudo do coronavírus. É o que explica a coordenadora de qualidade da Fiocruz, Renata Almeida. Ele foi estruturado para armazenar amostras biológicas, material biológico humano e não humano, proveniente nesse momento atual da pandemia da Covid-19, mas que possa atender outras futuras pandemias, endemias, emergências sanitárias ou reemergências de uma forma mais ampla. A doação do governo federal foi feita com encargos, ou seja, a Fiocruz precisa realizar melhorias na área até dezembro do ano que vem.